Fiquem à vontade na casa da família Oliveira. E já adianto logo que por aqui o silêncio não tem espaço. Alô, alô, muito bom dia Santa Cruz do Rio Pardo. Bom dia, meu amigo João. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da 76,3 FM da Rádio Web Apolinário. Ô, João, vamos de música? Ô, Adriana. Tem pedido de ouvinte Chico Rei Paraná. Ah, sim. Vem embora, João. Vem embora, então. Para a alegria do pai, a moda raiz é a preferida do pequeno radialista. Eu acho bacana, sabe? Eu gosto e incentivo ele. Celular na mão, um cantinho improvisado no quarto do fundo e não precisa de mais nada. O grupo do Zap bomba o dia todo em Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui, pediu? Pronto. A música sai na hora. Vocês ouviram aí Chico Rei Paraná? Um degrau na escada. É, uma dona boa, viu? Como é que funciona essa rádio? Conta pra gente. Ó, eu falo um bom dia, daí eu falo assim, ouvintes... No grupo de WhatsApp? Isso, no grupo de WhatsApp. Legal. Eu falo pros ouvintes. Ouvintes, quem estiver gostando, deixa o joinha que eu toco música. Olha, lá vem, lá vem o Corinthians. Ele passou a bola, mas aí o São Paulo pegou. Daí, então ele chuta e bota pro gol. Gol do São Paulo! A família pediu, né, pra mim levar ele pra fazer uma consulta. Daí, já no outro dia eu já levei. Daí a médica já falou que poderia ser, ela não teria certeza, né? Daí foi no psicólogo, daí ela fez os testes lá que tem que fazer e deu, mas muito pouco. É bem leve. A pintura também tem sido uma forma de agregar no comportamento. E para a surpresa da mãe, não é que ele mostrou habilidade? O mais interessante é saber que além de artista, o menino é empreendedor. Adivinha onde ele investe a graninha que recebe com a venda dos panos? É fone de ouvido, é microfone, todas essas coisas de rádio ele compra com o dinheirinho dele. Porque eu acho que vai dar certo quando o show aqui. E deu uma dupla, né? Agora ficou João Otávio de o show, de o show e João Otávio. Foi aumentando a grade? A grade aumentou, graças a Deus. E ele é um menino que todo mundo gosta. É, com a grade na rádio maior, o João logo foi ocupando espaço. Claro que a família dá aquela mãozinha na audiência, né? Alô! Alô! Bessa, avó! Oi, filho, Deus abençoe você, tá? Boa tarde! Ô, Bernardo! Ô, bença, tio! Deus te abençoe, Deus ilumina vocês tudo aí. Ê, tio Bernardo, viu? Tá valendo direto o musicão aí, não? Tá valendo sim! Tão novo de carreira, mas já compartilha boas histórias na cidade. Então, eu estava ouvindo um sábado à tarde a rádio difusora e vi esse menino falando e ele cometeu uma agafe violenta do radialista que detém as propagandas. O radialista fazendo a propaganda de uma marca de arroz e ele entrou e falando que na casa dele comia outra marca de arroz. E o que aconteceu? A mãe dele ligou na hora falando que ia vir buscar ele, que ele não ia mais participar do programa. Até a voz dele sumiu. Mas calma lá, que o João está ficando bom nisso. O mini-locutor sonha alto. Lute, continue. E como o meu professor, o Dio, fala, não use aquela pessoa só como escada na sua vida. Nunca usa. Continue sempre lutando e você se conseguirá. Uma coisa que o rádio traz de suspense na vida da gente. Quem é o locutor que tem essa voz? Quem é essa pessoa que a gente nunca vê? No caso dele... Eu vou mostrar você na televisão. É. Vamos descobrir. Tá com modão sertaneja? Que sou o Caipiranato.